A polícia militar conduziu na tarde de ontem, estourou uma boca de fumo no bairro Trisdela da Rute. Quais os procedimentos foram tomados em desse favor aí? Então, os policiais disseram que já tinham recebido algumas informações com relação a tráfico por parte dele. Inclusive é um indivíduo já conhecido, né? Tem passagem por crimes semelhantes, né? E foi encontrado uma certa quantidade de droga na residência dele, material para embalar, droga também. Ele estava na porta de casa, os policiais encontraram droga com ele, em seguida adentraram a residência, encontraram mais droga, dinheiro, enfim. Faltuado e enviado para a unidade prisional. Qual foi o que ele relatou no depoimento dele? Que a droga não pertencia a ele, pertencia a um outro indivíduo conhecido como Jardel, que havia deixado lá. Aquela história de sempre, né? Não é minha, deixaram aí. Ele reside mesmo na residência ou está no hospital ali no local? Não, é onde ele reside mesmo.